Donnie Music O seu bloco de sempre Negues cansado a procura de fama E eu trabalhando, orgulhando a minha mama Ninguém me erraram, quem me vê na lama E eu rezando, pedindo mais grana Vida não é fácil, por isso reclamo A mama chora, só peço mais calma Vida tá dura, por isso nos mata e ama Só quem me verá cair É que não vão conseguir Luto todos os dias, atrás de um morraço Pra ver se um dia eu vou subir Sinto carma, melodia A mama dois, preciso de ti Preciso de ti, sem que não vou conseguir Só quem me verá cair É que não vão conseguir Luto todos os dias, atrás de um morraço Pra ver se um dia eu vou subir Sinto carma, melodia A mama dois, preciso de ti Preciso de ti, sem que não vou conseguir Quando comecei, quem não me errou Todo fake duvidou Armados em prof, falavam do flow É muita cena que o puto mudou Hoje só falam do bro Reclamam do fit que o nigga negou Partem cabeça pra estarem no som Eles já sabem que o base tá bom Nigas são falsos Sentem na cru, ainda perdem um braço Lutamos tanto pra fazer nosso raço Nigas não ajudaram Mas eles querem que desçamos do terraço São tantos fake circulando no espaço Outros se aproximam pra saberem como faço Vosso tempo tá escaso Parto de rông, já vedamos nosso Só que me verá cair É que não vão conseguir Luto todos os dias, atrás de um morraço Pra ver se um dia eu vou subir Sinto carma, melodia Amor doce, preciso de ti Preciso de ti Sem ti não vou conseguir Só quem me verá cair É que não vão conseguir Luto todos os dias atrás do meu raço Pra ver se um dia vou subir Sinto carma e melodia Mas Deus preciso de ti Preciso de ti Sem ti não vou conseguir Luto vindo de baixo Como os niggas já termino mais o raço Só lhes dou na cara mas me dizem que se acham Calma, baixo, todos estes ratos Que falam na back mas no fundo lhes encantam Dizem que são real mas no fundo são falsos Espirito de leão, só lhes dou na cara Já me chamam campeão Todos estes niggas não percebem como então Muitos me tirando pedra, muitos me tirando pão Não tem nada, tu aboli como os braços Tão necessitada, bomba tipo nada Só quem me verá cair É que não vão conseguir Luto todos os dias atrás do meu raço Pra ver se um dia vou subir Sinto carma e melodia Mas Deus preciso de ti Sem ti não vou conseguir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí